Krishnamurti Boa tarde, caros irmãos, saúda o seu irmão Krishnamurti, também conhecido, mais recentemente, como Irmão K. Eu sou o meu Kisedeque do ar, e estou muito contente de estar, hoje, entre vocês, de ver como o fogo está incendiando e queimando em seu templo. Vim aportar-lhes algumas reflexões sobre os temas que desenvolvi, sobre a liberdade, sobre o amor e sobre o que nomearei a sua verdade. Neste final de ciclo, a informação chega de um lado ao outro de seu mundo, informação que tem a ver com a vida e a história conhecida ao nível da personalidade. Por isso é muito fácil, nesta época, escutar, ler, captar a verdade que pode ser a experiência de outra pessoa. Uma verdade que pode ser totalmente certa, porém, que permanecerá como um conceito, como uma ideia, se ela não é a sua experiência. Assim, o que eu quero transmitir, com esse termo da sua verdade, é que não há ninguém mais do que você que pode descobrir qual é a sua verdade. E não se trata de uma verdade da personalidade, de seus juízos, de suas opiniões, mas é a verdade que a luz restitui em vocês. A luz é una e todos formam parte da mesma verdade, porém, cada consciência e expressão individual sustentam uma vibração, uma verdade que lhe é própria. Portanto, essa é a verdade que, hoje, eu os incentivo a despertar, a manifestar dentro e fora de vocês. Como eu disse em minha última encarnação, a verdade é uma terra sem caminhos, o que significa, portanto, que a verdade não pode ser reduzida a uma ideia ou um conceito, pois a verdade está no presente, no aqui e agora, e não há qualquer caminho ou regra específica a seguir para poder ali chegar. Então, eu os encorajou a ir ao fundo de sua verdade. Não uma verdade que tenham integrado como o pensamento, mas a sua verdade. Para isso, vocês devem, também, desenvolver a sua segurança, segurança na luz que vocês são, segurança no amor que vocês são. É a partir deste momento, em que se decidiu fazer brilhar a sua própria verdade, para além de qualquer propriedade, que a luz se restituirá, inteiramente, em vocês. Dessa maneira, vocês poderão expressar o seu amor, a sua graça, da maneira que lhes é própria, da maneira que é própria a luz e a unidade. Dessa maneira, vocês encontrarão a sua liberdade, a sua autonomia. Alguns de vocês podem perguntar-se como se juntar a liberdade e a autonomia com a ação de graça, com o abandono à luz. Precisamente, a liberdade e a autonomia de que lhes falo é a que outorga a eternidade, é a que outorga a sua passagem a outra margem, a um outro lado. Nada é mais importante, agora, neste momento em que seu templo recebe a presença total da luz, da nova aliança, a presença de todos os seus irmãos, então, do que decidirem receber e portar toda a sua luz, segundo a sua verdade, segundo a sua alegria. Esse é o meu convite, hoje, um convite que vai ao sentido de sua autenticidade, de sua realidade. Apenas aceitando e integrando o que a luz tem para vocês agora, é que poderão, realmente, transcender os estados intermediários do mental, quando em uma pesquisa, quando em uma intenção de fazer o bem, de ser agradável ou desagradável. A verdade nada tem a ver com esses comportamentos, a verdade é sustentada para além de todas essas justificativas. A verdade sustenta-se por si só, e apenas integrando a sua verdade, que hoje eu venho a expressar-lhes, é como a luz restituirá a sua eternidade. Estou muito contente de estar entre vocês nesta semana tão especial para todos vocês. Recebam uma cordial saudação de todo o conjunto dos anciões aqui presentes. Muitas graças, e eu lhes deixo na presença dos próximos intervenientes. Desfrutem, passem bem e lancem-se, confiem, assegurem-se na sua verdade, a verdade que a eternidade aporta-lhes, a cada um de vocês. Muitas graças e boa tarde. Transmitido por Siria Sirios, do Coletivo do 1. Mensagem Atemporal.